Um vereador que estaria embriagado ao volante de um carro se envolveu em uma série de acidentes na noite dessa segunda em Lagoa Santa, na região metropolitana da capital. Ele é esse aí, Eduardo Cunha Faria, que ocupa cargo na Câmara da Cidade e que atropelou um ciclista em frente ao quartel da Aeronáutica. Segundo testemunhas, ele chegou a descer do carro para ver como estava a vítima, mas logo em seguida abandonou o local, ainda no veículo dele, acabou batendo em um outro carro e depois num poste. O ciclista atropelado teve ferimentos na cabeça e no braço. No boletim de ocorrência, os militares relataram que o vereador apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Eduardo Cunha Faria foi levado para a delegacia de Vespasiano e depois encaminhado para o presídio de Lagoa Santa. Ele vai responder por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. O carro do vereador foi apreendido.